Nesse vídeo eu vou te mostrar um roteiro perfeito de 2, 3 ou 4 dias em Florença pra você escolher certinho o que fazer, independente de quantos dias você vai ficar, gente, esse roteiro vai te ajudar a ver o que você consegue fazer dia a dia, o que você pode deixar pra fazer numa próxima viagem, o que você tenta otimizar, vai ser um passo a passo de todas as atrações, os principais passeios, pontos turísticos, bate e volta pra cidadezinhas da Toscana, vale a pena, não vale, vamos explicar tudo certinho qual que é a mais bacana de visitar, então fica tranquilo que é um roteiro completo de dias aí pra você passar a melhor experiência possível em Florença, então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo, e hoje nós vamos falar sobre Florença, uma das principais cidades aí da Itália, que fica uma região muito conhecida da Itália, que é a Toscana, então muita gente usa Florença pra fazer como base e conhecer as outras cidadinhas da Toscana, que dá pra fazer isso também, a gente vai explicar certinho, então vamos lá que tem muita coisa legal, você vai ficar sabendo tudo que você precisa saber sobre sua viagem à Florença. Quantos dias ficar em Florença, Gabriel? Depende, tá gente, eu digo que dois dias pra você conhecer a cidade, então separa dois dias inteiros pra você conhecer a cidade de Florença, isso já vai te limitar aí dois dias de viagem, e aí os outros você inclui se você quiser conhecer cidades próximas ali da Toscana, por exemplo, uma coisa que a gente fez na primeira vez e que é muito comum a gente recomenda, é você pegar um dia a mais em Florença, então, por exemplo, pega três dias, e aí você conhece Pisa e Lucca, que são duas cidadezinhas a 30 minutos, dá pra ir de trem, dá pra ir de carro, é super fácil o acesso, e são cidades bem legais de conhecer, tem a famosa torre inclinada de Pisa, Lucca é uma cidade medieval com um forte, é sensacional, gente, é muito bacana de se conhecer. E lá perto também tem outras cidades, aí eu acho mais legal quem quer essa experiência de vinícola toscana, a gente tem Sandiminiano, é uma região muito bacana, uma cidadezinha muito legal, tem ótimas vinícolas, você pode também incluir mais um dia pra poder fazer esse passeio. Então, são dois dias pra conhecer a cidade, e aí os outros dias, se você quiser ir pra Pisa e Lucca, coloca mais um dia, se quiser fazer um passeio bacana aí por Sandiminiano, coloca um quarto dia de viagem. E esses passeios, tanto pra Pisa e Lucca como Sandiminiano, muita gente fala, Fala, Gabriel, mas como que eu faço? Não vou alugar o carro, gente, dá pra ir de trem, e tem também passeios e excursões muito bons, que são baratos, são bem legais, que as empresas, as agências de passeio fazem. Tem uma muito boa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, que tem o site de ingressos, tours e excursões, é um site muito bom que vende todos esses passeios, excursão a vinícola, bate e volta, e eles te buscam no seu hotel, te deixam depois no final do dia lá, é muito bacana, a gente usou já e vale muito a pena, tá? É super fácil, tudo pertinho, a menos de uma hora de distância, dá uma olhadinha, aqui tá tudo aqui. Aqui no link, gente, eu vou deixar todos os sites que eu sempre recomendo pra montar toda a viagem, que são os sites que a gente usa, que tem tudo sempre mais barato, tá? O seguro viagem, que é obrigatório pela Europa, nesse site você vai achar por metade do preço, é um comparador que compara em todas as seguradoras. O aluguel de carro, você consegue preços imbatíveis, os ingressos, o chip, a conta global digital, pra você economizar muito na compra dos euros, lá pela Europa, ou de qualquer moeda do mundo inteiro. Então dá uma olhadinha, tem os links dos hotéis que a gente fica em cada cidade, tá tudo mastigado pra você organizar. Então guarda esse link aqui embaixo da descrição, que você vai ter tudo organizadinho aí pra planejar a sua viagem. E esse site, gente, uma dica importante é que quase todas as cidades ele tem o chamado free tour, que é um tour gratuito, você vai conhecer o lugar de graça, geralmente são tours que demoram de duas a três horas, um guia vai te explicar tudo, você vai conhecer a cidade, e você não paga nada. Nada, nada é estranho, né? A gente sempre quando fala coisa que não paga, soa o estranho, mas não é bem assim, é porque lá é muito comum as chips, né? A gorjeta. Então é muito comum as pessoas no final darem aí uns 10 euros, 20 euros, depende de cada um, pro seu guia, mas é só mesmo a gorjeta. Mas é um passeio muito bacana, cultural, guiado. Dá uma olhadinha, toda a cidade, nesse site aqui, a gente usa bastante isso. Dá uma olhadinha que tem free tour por todas as cidades. Então, primeiro dia em Florença, o que fazer, gente? Já vai direto, provavelmente vai estar hospedado lá, que é a região que a gente indica, o centro histórico, vai direto para a Piazza del Duomo. Essa Piazza del Duomo é a praça mais famosa de Florença, você vai ver ela várias vezes. É onde tem a famosa Catedral de Florença também, a Catedral do Duomo. E tem também duas construções muito legais ali do lado, que é o Campinale de Giotto, e o Batistério de San Giovanni também, que fica lá do lado, eles têm a mesma pintura, entre aspas, o mesmo visual. Você vai ver que é muito bonito a composição deles, então fica lá na praça, passeia, dá uma olhadinha, que é um lugar muito gostoso. Toma um gelato, tem umas sorveterias bem legais ali, um café, alguma coisa, que vale a pena explorar um pouco essa praça. Na Catedral de Florença, vale a pena subir até a Cúpula, que é aí que você precisa do ingresso, é baratinho, super fácil. No site aqui embaixo tem. Dá uma olhadinha, mas é bem legal. E lá você consegue ver também as belas pinturas de Brunelleschi, que era um pintor muito famoso lá da época. Ele foi muito importante pra Itália. Então aproveita e tira umas fotos bem legais, porque lá de cima dá pra ver a cidade inteira de Florença. É uma paisagem bem bacana. E no Batistério de San Giovanni, não deixa de ver as portas do Paraíso, que é uma porta, ficou muito famoso. Vou colocar as fotinhos aqui pra vocês verem. Mas é um dos pontos turísticos mais importantes aí pra história religiosa de toda Itália. E aí de lá você vai pertinho pra igreja de Santa Croce, que é uma das igrejas, acho que é a igreja maior, gente. É a igreja franciscana maior de toda a Itália. É uma igreja bem bonita. Dá uma entrada lá dentro, que é uma arquitetura muito legal. Vale a pena você visitar. Nela, o legal são as tumbas. Você vai entrar lá nas tumbas, você vai ver que tem tumbas de várias pessoas aí que são mantidas lá ao corpo. Então a história é bem bacana. O passeio guiado por ela vale a pena, tá, gente? Porque eles explicam toda a história. É muito legal de entender. E aí esse dia intenso tem muita coisa legal pra ver. Dá uma almoçada. Qualquer lugar que você estiver lá, pesquisa restaurante. Dica de restaurante eu nem vou dar, porque todos os restaurantes lá na Itália são bons. Vê qual tá mais perto, qual tem o preço bom. No Google Maps hoje mostra tudo isso pra gente, as avaliações. Então é super fácil. E aí depois vá pra Galeria Uffizi. A Galeria Uffizi, gente, é uma das maiores galerias do mundo. Tem obras de todos os artistas famosos. Lá você vai encontrar muita obra do Michelangelo, que é um dos mais renomados de lá. Tem coisa do Leonardo da Vinci. Tem coisas de todos os... Tem pintura, tem escultura. É um dia bem bacana. Prepara as pernas, prepara a máquina, que você vai andar bastante. O segundo dia em Florencia tem alguns lugares bem importantes pra visitar. Se você gosta de museu, o Museu de La Academia é um dos museus mais importantes da Itália, é o mais importante de Florencia. Tem muita coisa legal pra você ver. Então tenta visitar ele. Vale muito a pena. Você vai gastar um tempão lá, gente. Se você gosta mesmo, tem muita coisa legal. Se você não gosta de museu, desses passeios mais históricos, dá pra tentar tirar ele e tentar observar outras coisas. Mas eu acho que vale a pena, tá, gente? É um museu muito bacana e muito importante. E aí depois dele você segue pro Palácio Vecchio. Palácio Vecchio é um dos palácios mais importantes do mundo. Ele é lindo por dentro. Dá pra visitar o seu interior. Tem visitas guiadas. No site que eu falei aqui embaixo tem também. Dá uma olhadinha. É um passeio bem bacana. Mesmo que você não for entrar, você tem que passar pela frente dele, gente. O jardim, o porto, as coisas. É uma construção surreal. Vale a pena você visitar. Aí já vai estar meio de tardezinha. Se der pra pegar o pôr do sol, gente, aí a dica é pra ir a Piazzale de Michelangelo, que é a praça de Michelangelo. Você vai ter que dar uma caminhadinha, tá, gente? É uma subida. Dá uns 40 minutos subindo. Dá pra pegar o Uber? Dá. Às vezes é meio perrengue, demora. Mas tem algumas formas de chegar, mas você vai andar um pouco, tá? Então vai preparado. É uma região muito bonita, porque você avista a Florença de uma forma surreal. A vista lá de cima é lindo. O pôr do sol foi um dos pôr do sols mais bonitos que a gente já viu no mundo. Você vê a cúpula, a igreja, a catedral de Florença lá de cima. Todos esses pontos turísticos você consegue ver lá de cima. Então é uma região muito legal pra você ter fotos e uma vista linda aí pra guardar na sua memória de Florença. Uma dica é o ônibus. O ônibus lá pra esse passeio funciona bem, gente. Você pega o ônibus 22 ou 23, tá? Aguarda essa dica. Dá pra ir a pé, dá pra fazer de outras formas. O resto dos passeios, tudo a pé, tá, gente? Se você ficar bem hospedado nos hotéis que a gente indica, vê depois aqui no link da descrição o hotel que a gente ficou. Tenta pegar uma região perto, porque ficando lá você tá perto de tudo isso a pé. Mas esse passeio do Michelangelo, da Praça do Michelangelo, é um pouquinho mais afastado. E aí na volta a descida é muito mais fácil. Vá direto pra Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio, gente, é uma das pontes mais importantes. É que Florença tem coisas muito importantes pra Itália. Então por isso que é uma cidade que tem que conhecer. A Ponte Vecchio é muito bacana. Ela tem toda uma história. Pesquisa a história, não vou falar aqui pra não prolongar muito, mas é muito bacana. Hoje são várias lojas. Tem sorveteria, tem loja de joias, bijuteria. Tem tudo lá espalhado. Mas é uma ponte muito bacana. E a dica, passa por dentro da ponte, mas não tira a foto da ponte lá do lado da ponte. Vai até a outra ponte. Você vai ver que são várias pontes que passam por cima do rio. Você vai na próxima ponte que você estiver vendo e de lá você tira as fotos com a Ponte Vecchio do fundo. Fica bem bonito. É um lugar legal de conhecer. E a gente tomou nos melhores sorvetes que a gente já tomou lá na Itália. Tá uma dica, gente. Essa dica todo mundo gosta. O sorvete Vecchio. É uma rede de sorveterias que tem em todas as cidades da Itália. Chama Vecchio. Vou colocar aqui pra vocês verem. O sorvete de Nutella deles, gente, que é de avelã, né? Eles não falam Nutella lá. É uma coisa surreal. É o nosso preferido da Itália inteira. Se você tiver a chance, vai lá, compra, que você não vai se arrepender. E se você tiver ainda tempo disponível e energia, a gente tem uma igreja muito legal, que por dentro eu achei ela muito colorida, achei um pouquinho diferente das outras, que é a Igreja Santa Maria Novela, que é bem bacana de conhecer. E tem também os Jardins de Boboli. Então são dois lugares que se você conseguir encaixar, maravilha, bacana, mas que os outros são mais importantes e acho que mais legais de você visitar. E aí os outros dias você faz a excursão que eu falei pra Pisa e Luca, e no outro você faz pra San Diminiano, pega uma vinícola legal, almoça, faz uma degustação de vinho, que eu acho que é um complemento perfeito aí pra você conhecer essa primeira parte da Toscana. E, gente, aqui tem roteiros completos da Toscana, tá? Com as cidades que a gente ficou, as bases que a gente fez. Florença é uma das bases, tem vários roteiros legais. Se você quiser ver tudo, joga aqui no YouTube, é só você digitar Roteiro Toscana Lorenzi, põe o Lorenzi no nome que já aparece, ou Roteiro pela Itália Lorenzi. Eu mostro roteiros pela Itália inteira, pela Costa Amalfitana, Cinque Terre, todas as regiões da Itália, quase a gente tem vídeo. Então dá uma olhadinha, que tem muita coisa legal pra você conhecer. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem vídeo também de roteiro por Roma, Veneza e Milão, igualzinho esse, dá uma olhada se você quiser. E se você curtiu, já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal. E aqui do lado, eu vou deixar dois vídeos muito importantes pra você planejar toda a sua viagem pra Itália, economizando e gastando o mínimo possível. Então, é isso, galerinha. Muito obrigado. Uma boa viagem. Tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti